O Brasil está de volta ao Conselho de Segurança da ONU. Pelos próximos dois anos, 2022 e 2023, atuaremos no Conselho de Segurança em respeito à nossa Constituição, aos nossos princípios e em defesa da manutenção da paz, da democracia e dos direitos humanos. O Conselho é órgão da ONU responsável por autorizar as operações de manutenção da paz e da segurança no mundo. Os países que integram o Conselho podem, em decisão conjunta, enviar missões de manutenção da paz, impor sanções a países que violem direitos humanos ou, em último caso, autorizar o uso da força. Conhecemos esta responsabilidade e estamos preparados para assumi-la novamente, após dez anos de nosso último mandato. Ao longo dos 76 anos de existência da ONU, esta será a décima primeira vez que o Brasil exercerá mandato no Conselho de Segurança. Entre os membros não permanentes do Conselho, somente o Japão já assumiu essa responsabilidade, tantas vezes quanto o Brasil. A cada mandato, o Brasil renova o seu compromisso com a construção de consensos e a promoção de soluções para a segurança e a estabilidade de nossa região e do mundo. O Brasil tem também histórico significativo de participação em operações de manutenção da paz, da ONU. Estivemos presentes em 41 das 72 operações já realizadas. De Suez ao Líbano, de Angola ao Timor-Leste e ao Haiti, os capacetes azuis brasileiros atuaram com profissionalismo e competência amplamente reconhecidos. Nos próximos dois anos, como membro não permanente do Conselho de Segurança, o Brasil favorecerá o uso de ferramentas de mediação e de prevenção de conflitos. Promoveremos a coordenação entre manutenção e consolidação da paz, com vistas a uma paz sustentável depois dos conflitos. Trabalharemos por uma participação cada vez maior das mulheres em temas de paz e segurança. O Brasil defenderá o respeito ao direito internacional humanitário. Buscaremos garantir o pleno funcionamento de hospitais e escolas em situações de conflito, proteger mulheres e meninas antes, durante e depois de conflitos armados, preservar as crianças do flagelo da guerra e assegurar que a assistência humanitária chegue a quem dela necessite. Buscaremos também contribuir para métodos de trabalho mais transparentes e inclusivos do próprio Conselho de Segurança. Ao longo dos próximos dois anos, compartilharemos neste canal a visão do Brasil sobre temas da extensa e complexa agenda de trabalho do Conselho de Segurança. Divulgaremos iniciativas e notícias que ajudarão a informar a sociedade sobre nossa atuação. Estamos seguros de que essa ferramenta será útil para outros agentes públicos, para pesquisadores e estudantes, para a sociedade civil e para a imprensa. Muito obrigado pela atenção.